Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Guia da Aventura. E como vocês podem ter visto, eu estava dedicando um pouco do meu tempo para a leitura. Atualmente estou dedicando no mínimo 30 minutos para ler um bom livro. Estou lendo aqui o livro A Arte de Se Comunicar, do meu grande amigo Cristiano, mandar um abraço aí para ele. Até eu ter que devolver esse livro para ele, mas com a correria do dia a dia eu não estava conseguindo ler. Agora eu já separei um tempo fixo aí do meu dia, pelo menos na hora de dormir, na hora de acordar. No mínimo meia hora eu tenho que dedicar a leitura. Porque conhecimento galera, ninguém tira da gente e nunca é demais. Mas hoje eu vou apresentar para vocês o meu kit de pesca. Para nós que amamos fazer uma boa pescaria, pescar uma traíra, uma piava, Enfim, qualquer tipo de peixe, para nós que realmente gostamos de estar na natureza. Nem que seja para tocar uma linha na água ali, tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Enfim, a gente gosta de aprimorar nossos itens. E hoje eu tenho aqui um kit, que ele é um kit amador, um kit de iniciante, mas que eu consigo pescar todos os peixes que abrange a minha região aqui. Consigo pescar desde lambari até um dourado. Lembrando que o lourado é extremamente proibido a pesca predatória. É claro, se for fazer uma pescaria esportiva, é outra questão galera. Mas chega da enrolação e vamos mostrar o que a gente tem aqui. Começando então, pelo meu material de arremesso, o que eu uso para pescar. Quando eu comecei a fazer pescarias, eu comecei com linha pessoal. Bem bagual mesmo, do tempo das pessoas mais antigas. Se eu der essa carretilha aqui para o meu pai, é capaz dele quebrar galera. Porque ele é acostumado a pescar com a linha de mão ali, com uma boia, linha de fundo. E ele pega bem mais traíra que eu quando eu vou. Eu tento às vezes lá com a isca artificial, eu peguei uma lá, às vezes ele pegou duas, três, quatro, enfim. Bom, aqui eu tenho uma vara da Otoni, de 20 a 50 libras. Não acredito que ela chegue a 50 libras aí galera. Aqui diz que ela pega peixes de até 25 quilos. Apesar dela ter uma boa envergadura, eu já peguei piava, já peguei aí uma carpa com ela. Peguei piava de dois quilos já com ela, isso saiu muito bem. Mas eu não acredito muito que ela consiga puxar aí um dourado grande, eu acho que ela vai quebrar galera. Essa vara ela se divide em dois. Aqui está configurada para pescaria de piava, já vou mostrar para vocês. E junto com a vara eu estou usando aqui uma carretilha da Montana, de sete rolamentos. Comprei ela aí faz dois anos mais ou menos, eu comprei junto com a carretilha. E ela supriu totalmente minhas necessidades. Quando eu comprei eu não sabia usar a galera carretilha, achei que era só chegar e tocar. Começando que para colocar a linha multifilamento aqui, foi uma bronca né, eu não molhei ela, não ajeitei ali. E foi bem difícil galera, na primeira pescaria fui. Pá, não sabia nada ali de carretilha, só tinha visto um vídeo de tocar e arremessar ali, que solta aqui e toca né. Galera, chegou lá, eu arremessei metade do meu carretel foi. Embolou, deu uma cabeleira. Bom, quem tem carretilha e já teve uma cabeleira grande, sabe do que eu estou falando. Estou usando uma linha multifilamento, uma 026, que ela é da Maruri também. Uma linha aí muito boa. Já acho que está, essa linha aqui está um ano comigo, a outra eu fiquei um ano mais ou menos pescando só com a metade. Aí como eu pescava em açude, eu não tocava muito longe, não tinha problema. Depois que eu comecei a pescar mais no rio, piava, eu precisava de um arremesso mais longo. Aí eu tive que pegar uma linha aí melhor. Aqui a gente está com uma configuração então para pescar piava. O que a gente faz desse sistema aqui? Nós temos a linha multifilamento, que ela vem até essa parte aqui. E aqui a gente usa um distorcedor, ó galera. A gente usa um distorcedor para dividir a linha multifilamento da linha monofilamento. A linha multifilamento ela tranca muito nas pedras e a monofilamento ela sobe. Então quando a chumbada bate no fundo, a gente regula a chumbada de acordo com a correnteza do rio. Estou usando uma chumbada leve. E aí faz um chicotinho aqui de uns 30, 40, 45 centímetros. Enfim, fica a seu critério. Pode dar um nó de pescador. Aqui eu estava com pressa no dia, dei um laço aqui. Mas ficou bem forte. E vocês podem ver que eu estou usando anzol para pintado aqui galera. Eu fui nessa pescaria agora no último final de semana pescar uns pintados. Lembrando que a gente está na Piracema, então é proibida a pesca predatória. Estava só fazendo uma brincadeira lá. A gente pode pegar até 5 quilos de peixe, se não me engano é isso. Mas eu estava só fazendo uma pesca esportiva, tá galera? E essa configuração aqui eu uso tanto para pescar pintado, jundiá e estou usando também para piava galera. É isso mesmo. Geralmente a gente usa aí, o pessoal usa garateia para pescar piava. Eu uso bastante garateia. Só que lá onde eu estou indo, lá no Rio Japi, é um lugar que tem bastante pau, bastante pedra. Então eu estou perdendo muita garateia. E esse anzol aqui, como ele é um anzol um pouco mais fraco, quando tranca num toco ele acaba se abrindo. Mas na hora de pegar o peixe ele aguenta muito bem. Piava de 2 quilos, eu peguei e ele não se abriu. Então a garateia, como ela tem 3 anzóis, tranca ali num toco galera, só arrebentando ela para você conseguir tirar. Então o custo que você tem é muito maior. É claro, se é um lugar mais limpo, eu uso garateia assim. Quando eu vou pescar traíra, eu só tiro aqui o chicote e também tiro aqui a chumbada. Aí eu coloco o empate e depois colocamos a isca artificial. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha caixa de pesca. Então agora eu vou mostrar para vocês a minha caixa aqui, com os acessórios que eu levo na pescaria e iscas também. Bom, essa caixa que eu comprei no mundo real aqui da minha cidade, foi uma caixa que eu paguei bem barata. Eu acredito que foi uns 12 a 15 reais mais ou menos. Consigo pôr um cadeado aqui e é uma caixa de ferramentas aí que me supri todas as necessidades. Coloco ela dentro da mochila, dentro do carro aí e consigo levar tranquilamente. Abrindo aqui galera, a gente tem algumas iscas artificiais e temos alguns acessórios aqui. Vou começar por essas duas iscas aqui. Elas são iscas de rio, para pescaria de dourado, tucunaré, alguns peixes aí de outras regiões. Pesca traíra também com ela. Só que elas são iscas que não são muito boas para pescar em açude. Só se for um açude muito limpo. Elas não são anti-rosco e vai estar trancando aí e você pode estar perdendo. No rio elas vão vir por baixo d'água, né? São iscas meia água. Então são iscas muito bacanas. Essas iscas aqui, com mais essa aqui que é uma isca de superfície, são do meu amigo Henrique Celestino. Ele me emprestou para me estar fazendo um teste aí. E eu estou com ela e vou tentar fazer mais uma pescaria para ver se eu consigo pegar algum peixe com ela. Acabei não usando ainda, usei só, dei uns arremessos ali para testar no rio lá. Mas não fiz um uso bem contínuo dela. Vou deixar de lado aqui. Continuando aqui nas iscas, a gente tem duas iscas artificiais da marca Bedline. Bedline, são iscas de extrema qualidade, galera. Muito boas. Essas iscas aqui elas não têm as patinhas, então que nem esse sapo aqui. A treira dá uma mordida aqui, galera, já arranca tudo. Então, essas espécies aqui de fio, de borrachinha aqui, são bem mais práticas. Então essas duas iscas, uma isca mais clara e uma isca mais contraste aí que chama mais atenção na água. Dependendo do dia e a cor da água, a gente vai trocando. Tem esse outro sapinho aqui. Confesso para vocês que eu não peguei nenhuma traeira com ele. E eu já usei bastante ele. Não sei se é um sapo aí que não é muito bom ou se eu que não estou com muita sorte com ele. Tenho aqui um outro sapinho. Esse aqui ele já está bem judiado, tem algumas marcas aí. Ele é um sapinho que tem só um anzol diferente dos outros. Eu gosto de sapinho assim, galera. Mais por gosto mesmo. Mas os outros eles fisgam melhor. Tem mais esse aqui pequenininho. Já peguei uma traíra com ele também. Tem esse meu guerreiro aqui. Foi o meu primeiro sapo artificial, galera. Ele era de patinha também, que nem esse aqui. E as traíras, olha o resultado. Elas arrancaram fora. Estou estudando a possibilidade de botar uma borrachinha aqui porque ele é bem pegador, galera. Esse aqui é muito bom. O meu melhor sapinho, galera, eu perdi porque o empate estava meio aberto. Quando eu fui arremessar, foi lá no meio do açude. E aí eu não me arrisquei em pegar, né? Porque tinha jacaré no açude. Tem esse outro aqui. Esse aqui eu já peguei bastante com ele, galera. Ele tem uma espécie de uns rolamentinhos dentro que ficam fazendo barulho na água. E essa cola aqui vem girando na água. Chama muita atenção. Ele era maior aqui, só que as traíras já comeram um pedaço. Aqui na parte de baixo eu tenho um pegador de plástico, bem simples. Eu uso também para pegar minhas panelas no acampamento. Tem uma faca, da faca Sikman. Faquinha aí muito boa. Já tentei várias vezes quebrar essa faca aqui, galera. Se vocês querem, eu trago um vídeo mais completo dela, fazendo alguns testes. Eu posso trazer uma facinha que eu paguei R$20,00 na época. Mas muito confiável. Como eu uso uma linha monofilamento para fazer os chicotes ali, quando eu estou pescando pintado, quando eu estou pescando jundiá e piava. Uma linha simples, mas que já supriu minhas necessidades. Deixa ela aqui do lado. Tem aqui também algumas boias para pescaria de lambari. Tem um canivete multifunções. Quando montar no meu kit de acampamento, eu deixo ele aqui. Aqui eu tenho alguns empates. São para pescaria de dourado e traíra. E aqui dentro dessa maletinha pequena, eu tenho um alicate multifunções, que eu uso para tirar o anzol da boca dos peixes. Tenho aqui uma tesourinha para cortar ali a linha, que facilita bastante. Tem alguns anzolos aí, se eu quiser colocar alguma esfera depois. Tenho aqui chumbada. Também chumbada. Tenho distorcedor. E tenho uns anzolos pequenos. Aqui está bem defasado o meu kit. Está faltando bastante anzol aqui, garateia, distorcedor e chumbada, que eu vou ter que estar comprando mais. Eu acabei perdendo bastante nessa última pescaria. O que funciona é estar trancando aí. E a gente puxa e arrebenta. Então tá pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando dessa série aí, de eu trazer kits aí, gastando pouco, montando mochilas de acampamento, também penso em trazer como montar kits de pescaria, gastando pouco na internet. A gente sabe que as coisas hoje em dia estão muito caras, mas, dando uma boa pesquisada aí, tudo é possível. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seu joinha. Um grande abraço a todos e até a próxima.